Foi um dos primeiros compromissos do dia na agenda do pré-candidato a prefeito de Teresina, Fábio Novo. A visita à escola Casa Meio Norte, considerada uma das melhores escolas públicas do país. É uma referência de educação, que mostra que a educação em qualquer lugar que ela estiver, mesmo sendo num bairro pobre, mas que esteja bem assistido, você vai encontrar nesse bairro pobre pessoas, crianças, diamantes que precisam ser lapidados. O IDEB dessa escola é um dos maiores, então se você investe em educação, com certeza ela vai te dar o retorno em qualquer lugar. O pré-candidato foi recebido pela direção da escola e também pelas crianças. Como deputado, Fábio Novo anunciou a destinação de uma emenda parlamentar para o desenvolvimento de atividades culturais na escola. E hoje aqui estou oferecendo para a escola Meio Norte uma emenda do deputado Fábio Novo, foi o que eles me pediram aqui, para voltar a atividades culturais que eles tinham na escola, que hoje não tem. Então estou colocando aqui uma emenda de 300 mil reais à disposição, para que eles possam voltar a ter aulas de flauta, de violão, de violino. A escola que revelou, inclusive, talentos, que hoje tem pessoas nossas na nossa Orquestra Sinfônica de Teresina. Vitória está na quinta série e falou em nome dos alunos da escola. Eu me chamo de oratória, eu sou da turma 15 aí, quinto ano lá. E eu queria dizer, agradecer a vocês por essa visita maravilhosa e dizer também que a porta está sempre aberta para vocês. A escola Casa Meio Norte compreende que a educação integrada precisa estar articulada à realidade dos alunos. Ou seja, a escola faz parte de uma das dimensões da vida de cada um deles. E só assim é possível desenvolver as crianças de forma integral. Essa é a única escola pública do Piauí associada à Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Infância, Educação e Cultura, desde 2017. Faz parte de um dos mais importantes programas de intercâmbio educacional do mundo. É o empenho de todos os profissionais, principalmente da professora Routiné e da professora Osana. Elas vivem isso aqui. Essa escola para elas é tudo. Eu lembro, eu acompanho essa escola há muitos anos. A escola Casa Meio Norte conseguiu o melhor desempenho do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, com média 7,9. Excelência em proeficiência em língua inglesa e também em matemática. Um exemplo de sucesso de uma parceria público-privada. Para que outros empresários também se interessem, como o senhor Paulo Guimarães, que é o anjo para nós nessa comunidade, que sonhou essa escola quando as casas eram feitas de papelões. E ele dizia, eu quero uma escola no bairro que seja o mais pobre, que será o mais rico. Eu sempre não conseguia compreender o que o Paulo Guimarães queria dizer. Porque a educação é riqueza. É o maior tesouro que nós podemos deixar, o legado para uma sociedade, que um pai pode deixar para os seus filhos. E aí